Música Olha ele aí, aqui moreno no canal Arcadia VG Games Estamos aqui na casa do nosso amigo Rogério Boa noite, bom Rogério Os arquites, top de linha E quem tá aqui com a gente, nosso amigo, mestre Marcelo Pereira Um dos melhores jogadores de Mortal Kombat do Brasil Aqui na casa do nosso amigo Rogério Vai jogar uma partida ao vivo aqui de Ultimate Vai jogar com quem agora, né? Aí, Marcelo Tentar trabalhar aqui com o Fugilau Fugilau O empalador Terrible Terror do Smoke Vou jogar certinho, porque não é aquele esse não É Certinho Certinho Vai vacilar com ela não, que ela solta o leque, né? Aí, excelente Cuidado caramba isso é quase um açougue Ultimate Mortal Kombat 3 diretamente do arcade deixe seu like se você gostar do conteúdo se inscreva no seu comentário vamos nessa ajuda os atores Nightwolf antes da ser a morte Nightwolf passeando na fase vai sabendo uma infinita básica com o Guilal aqui através do nosso amigo Marcelo Pereira não é uma flor desse cheiro não é por isso que ele não arruma a namorada é aí excelente então levou um chute na face daí vamos nessa repaio a 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